Olá gente e amigas do meu Brasil, de qualquer lugar do mundo. Olha esse velhinho. Aqui está pertinho, hoje mais uma feira na quarta-feira, né? Quarta-feira foi na quarta, hoje tornou-se na quarta novamente. Chegou os feriados, religiosos, então ficou aquela velha tradição, a feira na quarta, toda a história da feira daqui, foi na quarta-feira, de um certo tempo para cá, foi uma feira que tem mais de 200 anos, vamos dizer, 20 anos, pouco tempo, né? Então é tradicional feira na quarta-feira aí, como a pedido de alguns comerciantes que faziam duas feiras, né? E uma ideia para ver se a feira não se acabava, né? Mudou para quinta e ela permanece ainda, está viva ainda, por enquanto. É esse nosso patrimônio, né? Nossa cultura, nossa feira. E cada dia a gente tem que ter um cuidado maior, porque se ela está em decadência, né? Nós estamos com uma feira em decadência todas as feiras, com tantas mudanças, com tão pouco cuidado que a gente tem com ela, né? Acha que é uma coisa natural, que acontece como nasceu uma jurema preta. Olha, nasceu uma jurema preta já é um milagre. A semente se tornar uma planta é um milagre de Deus, da natureza. Então a nossa feirinha precisa também ter um zelo, ter um cuidado, porque aqui não tem milagre, né? Aqui não é milagre. Aqui a feira é feita por ações das pessoas que participam, que vêm, que vendem, que compram. Então o tratamento tem que ser outro. O pé de milho, por exemplo, a gente, ele tem um milagre da natureza de nascer, de crescer. Mas a gente precisa limpar, plantar, a gente precisa limpar, né? Tem uma série de cuidados. Então a feira não é diferente. A feira e outras culturas, como a cantoria, quando as pessoas deixarem de participar, elas se acabam. Qualquer uma delas, né? Vamos misturar com a feira. Nós temos aqui já os parques de diversão, que agora no dia 1º de maio vai ter as festividades de aniversário da Rádio Pedra Soltas, Rádio Comunitária. Oi! Então os parques de diversão chegam para ver se apuram alguma coisa, e a coisa não está boa, né? A coisa não anda muito bem, o dinheiro anda sumido. E qualquer tentativa vale a pena. Mas a sorte dessas pessoas por aqui é que essa região vive muito da agricultura. Então as pessoas plantam e tiram uma certa colheita e vão se alimentando. Se alimentam com a sua produção, vai se alimentando, vão se virando, né? E aí E aí Olha aqui, a feira silenciosa, essa hora, muito bom para fazer o trabalho, só que as pessoas, são poucas, mas é como lhe digo, a feira de, quando passa assim do meio do mês em diante, até o dia 27, 8, 8, 8, 8, 8, é quase... É quase zero, né? Bom dia! É quase zero, né? O povo não tem dinheiro. É... É... De onde eu bati, de onde eu bati, de onde eu bati, é que o somzinho aqui tá, pra dar uma atrapalhada. Dá uma atrapalhada aqui, o negócio, tem que se ligar, tem que se ligar. Já que você terminou a matéria e o drag, né? É, fica quente. Eu gruntei por seu amor, fazendo tudo uma coisa em seu coração. De onde você não quer, só vem que se ligar nação. O Leão! Vai tocar não? Hã? Vai tocar hoje não? Não, vou não. Ei! Ô, Ducati Cana aí! Bora, Margu! E seu segurança! Trevestre! Ele tá aqui, o novo gênero tá aqui na barraca aqui ó. Vai lá! Vai rapaz! Você já viu, você já viu o verso do primeiro de abrigo que eu fiz? Não! Não! Eu ia pra missa e o cabo foi disso. Nasso Augusto, inventa uma mentira bem depressa aí. Eu digo, eu vou pra missa agora, não tem tempo não. Eu disse, eu visitei o Japão e a capital de Berlim. Almocei em Portugal, jantei lá em Guavaim. Eu conheci muita gente, mas eu sou mais. São Vicente Piedadinho, tapetinho. Não é o seu gosto? É! 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 Pega o que fala agora? É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A demonstrating A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL THEM Que me deixou deixe Tem bola, tem calçada Dois A construa aí O endereço certo Da sua construção A gente bebendo E eu tô causando problemas Com a polícia do jogador Sem regras, sem malícia O tempo eu não vejo Tem que chover, eu posso mudar Você tá longe Sem carinho não há ninguém Que se ajeite Pra ser sincero, eu nunca vi Pé da luz Com o amor, eu vou mexer Eu não vou mudar Pode morrer Na tua cabeça, conheço Meus inimigos Pode me chamar de cava Que se arrepende Que eu não ligo Que eu tereço de Deus Se o tereço de Deus Eu não prometo Eu até para fugir Na cadeira Ou de fuga Em prata de mariolina Que parecino pra você O Gil Que parecino pra você Que parecino pra você Que parecino pra você Que parecino pra você Ó o cheiro Ó o cheiro verde Estou bom, Antônio? Você é um cara que eu considero muito. Obrigado. A cantoria ali que eu tinha. Tu estava ali filmando. Estava. Porque os assuntos que eu pedi, tu filmou também. Foi bom, muito bom. E a minha presença, a presença de todos. Foi. Muito importante. E tu também, a tua presença. Tu marcou presença lá. Marquei. Foi. E você também. Estava lá. Muita verdura orgânica aqui. Muito importante a verdura orgânica. Não vou cansar nunca de falar nesse nome. Porque é o que entra na nossa boca. Tem que ser de qualidade. E o que sai também. Parabéns, Tibala. Parabéns pelo aniversário. Mais um. O dobro. O dobro. O dobro está bom. O dobro está bom. Da idade. Faço mais muda daquelas que você. Vem para a festa. Vem para a festa. Vem. Não, vou participar não. Mas que vem, né? De primeiro eu tenho um compromisso. Fora. Mas quando chegar a noite. de 61. E você vai participar? Não, né? Vem só a Piruá. É. 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 Mas você... Mas qualquer dia tem que participar da live comigo lá. Todo sábado eu estou fazendo. É. Mas eu faço sem baterista. Sem nada. Sai boa. E se eu botar uma eletrônica? É. Mas eu faço sem baterista. Sem nada. Sai boa. Eu tenho. É. Para você ver. Se você, se aquela não der, a gente faz outra. É. Cajarana? É. Cajarana. Ai que delícia de ser. Ah, bom demais. Que delícia. É bom demais. O produto do sertão é diferente. Ó. Giremão inteiro aqui. Cajarana. E por talhada também. Viu? Olha aqui. Cajarana. Epa. É. Olha o Renato aí. Oi. O Renato do gato. É isso aí. Vai agora. Epa. Eu estou quase que nem eu, eu guardei o papel que eu mandava, quando eu senti lá, o primeiro que eu senti para plantar aqui, a perninha foi esse papel que eu coloco o botão, Vicente. Oi? Eu nunca esqueci do cessacinho lá, desse papel que vai ser para plantar, do dia a pouco eu fui de novo, Vicente, foi tão fácil para me acrescentar, quando o homem que a entrevista que era em São José, na época, ainda foi em 2017, sabe o que é que acontece? E quando eu me bratei, eu olhei para a cara do homem e perguntei, eu disse, será que eu tenho a chance de me aposentar? Ele disse, você já está aposentado, porque eu posso dizer que ele não tinha perdido, mas ele perdou um pouco, só fiquei desconfiado, aí quando eu cheguei na casa do meu irmão lá em São José, aí o meu sobrinho foi olhar e disse, é só esperar agora. Como foi bom, né? Ei, olha o safoneiro aí! Alex do Acordeon! Já voltou? Já estou tocando, já está abrindo as coisas. Ah, beleza! Que bom! É só alegria agora! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Oi, Dona Luzinho. Tudo bom? Três por cinco aí, três por cinco. Vamos levar aí. Três por cinco. Três por cinco. Oito. Banana, seis reais a dúzia e de quatro reais a dúzia. Bota os colherinhos. Aqui o banana está boa. Boa boa toda. Pode vir para cá. Traz aqui dois, bota furanjo. Pode chegar lá. Vem cá da qualidade aqui. Olha a maior qualidade. É, é.